Salve, salve galerinha, beleza? Pesado, é o seguinte, o vídeo anterior que eu gravei colhendo, né, colhendo aqui o trigo, não deu certo, né, então, é, ficou, o vídeo ficou sem áudio, ficou uma qualidade muito boa, porque eu gravei em 10.000 FPS, é, taxa de bits, 10.000 em taxa de bits, né, ficou muito bom, mas o áudio, não saiu o áudio, o Sony Vex não aceitou ele pra fazer, é, a edição, né, porque ia narrar por cima, né, mas não deu, aí eu vou ter que deixar aqui mesmo, gente, olha como é que tá suja aqui a peça, deixa eu desligar ela, deixa eu desligar ela aqui, aí ó, a peça tá suja, hein, ela suja muito rápido, galera, muito top mesmo, desliguei, desligar aquele trator também, desligar o trator também, que, que tá ligado, onde é que desliga ele, deixa eu ligar aqui, deixa eu ligar, aqui é na Europa mesmo, aqui, aqui é barato o diesel, vamos nessa aqui, agora pesado, o que é que eu vou fazer? vamos fazer, vamos fazer feno, né, vamos lá, pegar o, o bichão aqui, o bruto, né, olha que da hora, mano, olha aí, ó, aqui, eu vou ter que fazer na outra roça, nesse aqui, não, aí, passa na placa de boa, não, prende, eu vou ter que ir lá, pegar do lado contrário, né, então vamos nessa, pegar do lado contrário, galera, o que eu tô pensando, o que eu tô querendo, mano, que, que, que eu venha logo o suporte pro G27, mano, pros volantes, aí, deixa eu dar uma, deixa eu colocar, é, 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 bem reto, alinhar ele, aí, ó, pena, galera, o outro vídeo ficou muito bom, galera, ficou muito bom, top pra caramba, agora, vamos ligar, né, até X, é X que liga, beleza, aí, G, muda pra outra máquina também, que legal, aí, galera, ô, louco, cachorro, deixa eu, deixa eu desligar esses negócios aqui, mano, da tela, não tem como desligar o negócio da tela, doido, aí, é isso aí, galerinha, eu posso colocar aqui uma velocidade, da tela, de brinco, que, 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 levantar, Tá dando alguma coisa aqui Que eu tenho que levantar O que eu tenho que levantar aqui, mano É o suporte, mano É contra o que aparece, né Ah, por que ele coloca as mangueiras Aqui, ó Ah, não, aí tem graça, né Tem que colocar as mangueiras, né As mangueiras de óleo Quem já viu Ah, tá Levantar o cabeça aí, não é Baixar Acho que esquisito, né, galera Não coloca o Mó suporte, tem que Tem que tirar o suporte De chão Que suspende o pezinho aqui, ó Esquisito Beleza, vamos ver Tem que levantar aquilo ali Isso aqui Desligar Levantar Abre o vidro Tá Eu quero abrir Eu quero levantar o suporte O suporte do pezinho lá Ali Deve ter alguma coisa ali L Aqui Não sei o que é Nossa, tem botão pra caramba, gente Atração Não Não, fecha A telinha Ah, não Achei que é a telinha Beleza Bom, isso aqui é Eu tenho que abaixar Aquele suporte O suporte tá no chão, gente Ó Ele tem que levantar o suporte Aí, ó Viu? Agora sim, hein Ah, viu? Ele tava patinando Nossa senhora Vou pegar certinho agora Aí eu sei Ó que da hora, mano Descer aqui Eu quero ver de pertinho Olha isso aí, mano Que da hora Ah, eu tenho que abrir isso aqui, gente Não abriu? Diferente demais do farm O farm já abre, né? Se aperta X Ele abre, né, cara? Tá Qual o botão que vai pra abrir esse negócio? Tá O 9 é o que? Não aparece o 9, né? Deixa eu ver R Levantar Aí, ó Não é que é pra tirar, é que era pra abrir Aqui, ó Ah, engate extra aí, ó Isso Suporte Pra ligar tudo Beleza Ah, agora fica mais bonito, né, gente? Porque ele é um pouquinho rápido, né? Vocês viram? Ó, tipo, muito rápido, ó Ah, é louco Ó como é que é de FPS quando você liga as luzes Ele continua Que da hora, hein? Dá pra tirar uma print da hora, mano Aí, ó Aí, ó Liga o alerta, ó A câmera de dentro Ó, cai muito FPS A câmera de dentro, galera E o fardo tá bom O fardo tá gigante Ó, bonito o fardo Ah, eu vou ter que finalizar esse vídeo por aqui, galera Tá muito grande Eu vou dormir pra cá do dia O dia do dia é melhor É mais massa de colher E aí, ó E aí, ó Ah, tô doido pra tirar uma print da hora Mas não tô conseguindo, não Aí, ó Fechou É isso aí, galera Finalizando o vídeo por aqui mesmo Muito obrigado a todos vocês Que tá acompanhando o canal Tá apoiando o canal Muito obrigado mesmo, galera Quem que for inscrito Se inscreve no canal Compartilhe também Que é pra tá fortalecendo E pra vocês aí, né, galera Eu vou continuar jogando um pouco mais O Cat... O... O... É... Catland Props, né? Isso aí O nome é foda Prefiro... Se fosse um nome mais fácil, né? Mas tá aí, galera Tá pra vocês aí A última... A última atualização Que é... É... Versão 0.2.6 Né? Versão 2.6 E espero ter mais... Que venha logo o modo livre aí, né? Eu não sei se isso aqui já é o modo livre, galera Não sei ainda Eu só vou ver com Lost Lost ou... O... Trace Game Mas tá muito bonito mesmo o jogo Tá... Ví que tá... Até que tá mais leve, galera Mas nem tanto assim, ó Tem ainda as quedas de FPS Quando você liga os faróis Mano Tá ligado? Ó, viu? Tem que desligar Ó Ah, mano Tô lá dentro Não, tem que desligar do caminhão Do outro ator, ó Ele dá uma queda de FPS Quando você liga... Liga os... As luzes Os faróis Ó Viu? Nossa senhora Desliga, ó Você liga... Você liga os faróis, mano Já era Ó, desligar os outros lá Aqui também, ó Pronto Viu que aumentou? Ó, então ele vai aumentar, ó 20 É isso aí, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau